Chama no pisei Hoje eu vou virar daquele jeito Vinte semanas é um tal de tomar uma No WhatsApp já mandei chamando a turma Os meia bota pode até colar Mas pra chamar gostoso deixa eu te falar Eu gostei de piseiro, de cachaça e viola Se não tiver isso aí, não rola e não rola A mulher pra ser boa tem que dançar com a lente Então cola seu beijo em mim e o matuto gosta Eu gostei de piseiro, de cachaça e viola Se não tiver isso aí, não rola e não rola A mulher pra ser boa tem que dançar com a lente Então cola seu beijo em mim e o matuto gosta Chama no pisei, bebê Pra tocar no paradão Botei o meu chapéu de palha na cabeça Peguei minha bota pra curtir a cesta Um paeiro na mão e um esquento peito E hoje eu vou virar daquele jeito Vinte semanas é um tal de tomar uma No WhatsApp já mandei chamando a turma Os meia bota pode até colar Mas pra chamar gostoso deixa eu te falar Eu gostei de piseiro, de cachaça e viola Se não tiver isso aí, não rola e não rola A mulher pra ser boa tem que dançar com a lente Então cola seu beijo em mim e o matuto gosta Eu gostei de piseiro, de cachaça e de viola A mulher pra ser boa tem que dançar com a lente Então cola seu beijo em mim e o matuto gosta Chama, de cachaça e viola Chama, de cachaça e viola Chama, de cachaça e viola